Os chefes dos demais poderes recusaram o convite do presidente Jair Bolsonaro para assistir ao desfile militar ocorrido na manhã desta terça-feira. Ontem o presidente publicou nas redes sociais o seguinte convite, Aspas, Senhor presidente do STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, deputados, senadores. Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa, Goiás. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na presidência, 8 horas e 30 minutos, onde receberei os cumprimentos da força e lhes desejarei boa sorte na missão. Assinatura do presidente Jair Bolsonaro, chefe supremo das Forças Armadas. Na semana passada, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, promoveu uma ruptura e cancelou unilateralmente uma reunião entre os chefes dos três poderes. Agora sim, Guilherme Fiusa. Boa noite, Fiusa. Boa noite, Vitor Brown, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, Mestre Augusto Nunes e boa noite a você. Olha, esse aceno do presidente é o que tem sido feito por ele, pelo seu governo, desde o início do mandato. Nós lembramos muito bem a enorme frustração desses, que a Ana lembrou, que são os democratas de auditório. O 2019 amanheceu com suásticas pintadas nas paredes, em muros no país. Eles têm realmente um sonho, uma tara pela ditadura, que não veio. E aí, quando esse governo foi propor a reforma importantíssima, que era a reforma da Previdência, e articular com o parlamento, democraticamente, nós vimos o ar de decepção desses que estão fazendo cara de nojo. Mas eu quero dizer, às vezes eu pergunto assim, mas por que você frequentemente se refere ao Temer, ao período Temer? Eu respondo o seguinte, eu vou me referir sempre ao período Temer, porque é idêntico. Essa tentativa de cercar e isolar o presidente, e aí eu acho que é importante porque demarca, ah, não, mas será que eles estão querendo ajudar o governo Bolsonaro? Então, já fica demarcado aqui, é idêntico. É o mesmo cerco. Olha, no período Temer, nós tivemos não só um cerco ao presidente, inclusive com uma delação fajuta, que era uma tentativa de deposição do presidente, como nós tivemos passeatas de direta já, na rua. O Temer era o mal da galáxia, o Temer era o bandido mais perigoso da história do país, etc., etc. Já esqueceram, porque mudou o alvo, mas o Supremo Tribunal Federal estava nessa mesmíssima postura refratária em relação ao Palácio do Planalto antes desse governo. Então, fim de papo, fim dessa conversa de que, ah, não, mas será que é um alinhamento? Não, não é, não. Essas forças, essa resistência cenográfica, que está desesperada pela ascensão de uma força autoritária para ela se fazer de vítima e de um herói, de um heroísmo inventado, isso aí está presente já, infelizmente, há bastante tempo. Então, nós chegamos, de fato, a um ponto em que todas as provocações diuturnas que nós vemos, nesse período completo, veio uma crise sanitária gigantesca, eles não têm menor problema para eles. Eles continuam lá tentando chutar o pau da barraca de qualquer maneira, tentando imputar acusações o tempo inteiro, é uma coisa neurótica, realmente. E aí chega o momento do ano que precede a eleição. E nós vimos isso. O resumo é simples e está na cara de todo mundo. A vulnerabilidade do sistema foi mostrada, resultou, inclusive, no debate, no último capítulo desse debate, a demonstração de que o sistema foi violado na eleição de 2018, ficou invadido por mais de seis meses, os arquivos que poderiam ser objeto dessa investigação foram apagados dentro da jurisdição do próprio TSE. Mas se isso não é motivo de suspeita e de desejo de aprimoramento da segurança do sistema, eu não sei mais o que será. E, diante disso, estas forças, que são Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, que arbitram, que presidem o processo eleitoral, não só fingem que isso não aconteceu, como passam a fustigar ainda mais o governo, o Palácio e os grupos proponentes do chamado voto auditável. Aí vem a reação natural e eles tentam criar essa história de uma crise institucional. Tentam aí, realmente, como fez o ministro Luiz Fux, presidente do STF, sem sutileza alguma, está cancelada uma reunião, uma ruptura institucional de forma colegial, como se essa guerra não estivesse declarada há muito tempo. E aí vem, quer dizer, vem a questão da votação. Qual é o ambiente que precede essa votação? É o pior possível, porque você tem, por exemplo, um vice-presidente da Câmara dos Deputados dizendo que vão tomar uma derrota acachapante. Eles estão todos, o ministro Barroso, que é presidente do TSE, estão todos zombando de um anseio da população, zombando flagrantemente, na cara de todo mundo. Vão tomar uma derrota acachapante, etc. Então, considerando, Vitor, que o árbitro dessa eleição é esse que se recusa a ver uma violação no sistema, nas suas barbas, e é o mesmo, faz parte da mesma corte que reabilitou eleitoralmente um ladrão para disputar essa mesma eleição, é claro que o povo não vai ficar tranquilo. É claro que o povo está se perguntando, e está mesmo, nas ruas onde não vão esses impertigados de gabinete. Ele está se perguntando, e aí, se ficar esta eleição sob suspeita, como é que vai ser? Qual vai ser a reação quando a institucionalidade derrete? Quando os árbitros dizem que não vão jogar limpo ou dão a entender? Essa é a grande inquietação. Foi aí que nós chegamos nessa grande inquietação sobre como se reage a instituições que estão sendo muito mal conduzidas na base da pura provocação. E agora, análise de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Ontem matamos a saudade, parcialmente. O Guilherme esteve no programa. Foi comigo. Meu compadre Zé, Zé, boa noite a você que nos acompanha. Bom, os jornais noticiam um golpe por dia, dado pelo presidente Bolsonaro. Todo dia tem. Uma das minhas diversões prediletas no momento é ler o jornal o dia seguinte para ver o que aconteceu. O que eles anteciparam corretamente? Nada. Agora seria um golpe militar com mísseis na Praça dos Três Poderes. Um bombardearo supremo. Porque essa foi a reação dos editorialistas. Leiam a Folha e o Estadão agora para ver o que aconteceu. É absolutamente ridículo. É até demonstração de força. Para quê? Deixem o exército, a marinha, sossegados. Eles são profissionais. Não vai acontecer isso aí. O que há, repita-se, é a ditadura do Supremo e um imenso cinismo que leva, por exemplo, vou mudar agora a direção, mas estou falando do mesmo fenômeno, que é esse surto de cinismo que contamina os chamados democratas de manifesto. Eles acham que ocorre um golpe por dia aqui no Brasil. E ao mesmo tempo, o candidato deles, que é o ladrão Lula, deu o seguinte recado sobre as eleições na Nicarágua. Ele disse, olha, eu recomendo, eu aconselho o meu companheiro Daniel Ortega a não abrir mão da democracia. Que democracia? Daniel Ortega está no poder desde 2007. A democracia foi, desmaiou naquele momento e ainda não foi, não acordou e só acordará depois da saída dele. Ele faz, organiza um simulacro de eleições, de tempos em tempos, e ele é um candidato único. Os outros não existem. Ele já afastou, usando o chamado Conselho Eleitoral Supremo, seis candidatos ele tinha afastado antes do Conselho do Lula para manter a democracia. Depois do Conselho, agora, fim de semana, ele afastou o sétimo. e todos são acusados de violações eleitorais. Sete, já ele vai ser candidato único, vai se eleger. O PT e os seus satélites e todos os que acham que o Lula é um estadista nesse momento, eles fingem que não percebem isso aí. Onde há uma ditadura, de fato, está tudo bem. no Brasil que vive no regime democrático que a Nicarágua enterrou, viu enterrado pelo presente que se tornou ditador, Daniel Ortega, já em 2007, ali vai tudo bem. Então, é muito cinismo e muita loucura, né? Esse pessoal, não é normal, não. achar que a Marinha vai dar um golpe repetindo um desfile que faz sempre só porque mudou o trajeto, é um negócio muito brasileiro, no pior sentido. pedido. pedido.